O Tribunal Regional Federal da Primeira Região tem novos dirigentes. A solenidade de posse aconteceu na tarde desta segunda-feira em Brasília. Autoridades dos três poderes compareceram à cerimônia de posse dos novos presidente, vice-presidente e corregedora-geral da Justiça Federal da Primeira Região. O desembargador federal Carlos Eduardo Moreira Alves é o novo dirigente da corte. Eu espero efetivamente poder contribuir para que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região continue a ter o seu nome honrado e glorificado com os trabalhos sérios que aqui são exercidos. No cargo de vice-presidente, assumiu o desembargador federal Cássio Nunes Marques e como corregedora-regional da Justiça Federal da Primeira Região, foi empossada a desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso. A responsabilidade é muito grande, o desafio é muito grande, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir o êxito porque eu vou ter ao meu lado como parceiros os juízes para que nós todos possamos juntos fazer crescer esse tribunal cada vez mais e se projetar em nível nacional. Primeiro é um motivo de honra, assumir a vice-presidência do nosso tribunal, mas é motivo também de preocupação, porque sabemos do tamanho da responsabilidade. O tribunal agora irá se ombrear todos os demais tribunais regionais e repassar toda a admissibilidade de recursos especiais e extraordinários para a vice-presidência do tribunal. E com essa colaboração, eu espero que o presidente tenha muito mais tempo para se dedicar à gestão, à própria administração. Os novos dirigentes tomam posse nos cargos anteriormente ocupados por Hilton Queiroz, Ítalo Mendes e João Batista Moreira. O desafio continua otimizar o processamento de recursos e modernizar a gestão no maior entre os cinco tribunais regionais federais do país. O TRF1 tem jurisdição sobre 13 estados, além do Distrito Federal, o que representa mais de 80% do território nacional. No tribunal, são processados e julgados recursos contra decisões de primeira instância que envolvam a União, autarquias e empresas públicas federais, além de processos originários, como revisões criminais e ações recisórias, conforme prevê o artigo 108 da Constituição Federal.